Vem comigo para ver como é o tratamento e o diagnóstico da acne dos gatos e ver se a acne é uma doença contagiosa. Olá, eu sou o Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você a informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre a acne, certo? Esse é um problema bastante comum e que afeta pessoas de todas as idades. E se eu te falar que existe um problema chamado acne felina e que é muito possível que o seu gato esteja apresentando e você nem sabe? Pois é, a acne felina é um problema de pele bastante comum e ele pode estar muito mais perto do que você pensa. Para diagnosticar a acne felina, é necessário que o gato passe por uma avaliação médico veterinário. Durante a consulta, o veterinário irá observar os sintomas apresentados pelo bichano, além de analisar o seu histórico clínico. Normalmente, uma consulta é suficiente para diagnosticar a acne felina, mas em alguns casos podem ser necessários exames complementares para descartar doenças mais graves. O objetivo do tratamento da acne nos gatos é eliminar o excesso de sebo, o excesso de gordura produzida pela pele do animal, e evitar a formação das espinhas e da infecção secundária. O tratamento será prescrito pelo médico veterinário, levando em consideração a avaliação que ele fez durante o exame clínico. Normalmente, o tratamento para a acne felina envolve medicação oral ou tópica com efeito anti-inflamatório, antibiótico e desinfetante. Também é interessante durante o tratamento fazer a limpeza dos comedouros e dos bebedouros do bichano. Fique longe dos remédios caseiros para a acne felina. Além de não possuir eficácia comprovada, eles podem agravar ainda mais a saúde do seu peludo. E para receber mais dicas e orientações como essa sobre os animais, entre no canal no Telegram do Clube dos Bichos. Eu vou deixar o link do nosso canal no Telegram aqui na descrição desse vídeo. Uma pergunta que eu recebo em praticamente todas as consultas que eu faço de acne felina é se esse problema de pele é contagioso. Não, a acne felina não é uma doença contagiosa. A acne nos gatos acontece por conta de um excesso de sebo produzida pela pele do gato afetado. Então, essa alteração não pode ser transmitida nem para outro gato, nem para outro animal que o gato conviva, inclusive para o ser humano. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um gatinho em casa. Vamos levar informação de qualidade a todos os amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!